Não esquenta, dá licença Um da sul, o sistema não aguenta Os loucos rimando por espaço Forçando o portão do estado Sem jogar a existência no ralo Sigo a penitência, Deus é nosso guia Devo obediência, só a ele pode crer Os coxinha de marrom, de azul Tem que se foder, mais um da sul Sobrevivência, teste de vida Quem é? Não comenta predadores ou traversão Zona sul, casa cheia Passando a ponte, seguindo adiante No fundo do mundo, é onde se esconde Os bandidos beneficientes não se crescem Os loki que não cola, diz que faz e acontece Assim segue, assim a cultura cresce Nós morremos abraçados por uma causa Ou o sistema se fortalece Se não leu, viu a capa? Derrubei a muralha Um livro, um grão de mostarda Nossa literatura é marginal Que se foda, pleboizada O início da revolução e escrita Veja, criticou, eu dou risada Dada a mídia, eu já disse Nada coligado ao sistema nos seduz Somos um da sul E pela liberdade morremos abraçados um a um Universo, galáxia, sistema solar São Paulo, zona sul Esse é o lugar Universo, galáxia, sistema solar São Paulo, zona sul Esse é o lugar A estátua do Borba Gato tá de costas Pro bairro do pecado Muro imaginário levantado pelo Estado Que julgou o meu bairro Por Deus abandonado Pelo diabo batizado Bom dia Vietnã Bom dia Capão Pecado Passando por cima do pai cachaçado Sua mãe lhe abençoa Ele cresce revoltado Passeia pela favela Julgue é julgado O maluco tá queimado A ponta é apontado São Jorge o guerreiro largou de mão Sem emprego, sem estudo Iludido pela televisão Foi só tomar a decisão Aderir a vida louca E ter tudo de melhor no mundão Lhe tomaram tudo Menos a rua Os homens do ML Tem a aura escura Vagando sem limite e sem direção Tomou a vida como uma grande decepção Universo Galáxia Sistema Solar São Paulo Zona Sul Esse é o lugar Universo Galáxia Sistema Solar São Paulo Zona Sul Esse é o lugar O futuro é Mad Max Esteja preparado Dia de chuva Bairro entricheirado Sobrevivente Contador de história O sistema lhe convidou Pra jogar Num jogo sem vitória Fez um estranho a caminhada Por cima dos barracos Viu a lua prateada Viu esperança Mas não justiça Viu crianças Crescendo em ruínas Perdendo sangue Resolveu rezar Mãos postas Pra Deus abençoar A que dias melhores Houvesse naquele lugar Num certo lugar Universo Galáxia Sistema Solar São Paulo Zona Sul Esse é o lugar Universo Galáxia Sistema Solar São Paulo Zona Sul Esse é o lugar Entregulado São Paulo Zona Sul Oswaldo Zona Sul Desenvolve Estrela São Paulo Zona Sul Ouro Tchau, tchau.